MÚSICA 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 pedido para 2014 beleza falando na outra série galera eu tinha começado ela terça-feira agora não postei lá todo mundo viu mas você deu ruim cara mas eu já deu ruim não sei porquê é começou a marcar um pontinho ali no cd achei que era água mas não pinga aqui dentro de casa então eu achei estranho que aconteceu ali foi só no pé 2014 que foi afetado não sei se foi cupim sei lá mas uma coisa aconteceu e deu um monte de bolinha no cd quem é do grupo do whatsapp viu mandei a foto lá né ou você manda no grupo do facebook também a chamar mais atenção porque ela foto é alcança mais gente né então vou ver que eu posso fazer aí trata recuperando depois a série beleza vou gravar outro cd aí mas vai demorar um pouquinho então peço para vocês terem um pouquinho de paciência porque é já já eu volto com a série do país 2014 vou gravar outro cd aí ou compro não sei faço alguma coisa aí beleza bora lá então por enquanto vamos dar continuidade aqui no 2014 tô chegando será toma então mano aqui eu tô muito op mano se pega tá lá treinando para a tinta nos liga aí eu conto nantes 1 a 0 e aí gol típico normal e tá lá mano 1 a 0 já para nós em busca da liderança também segundo lá com 19 pontos cruza em primeiro com 20 né vamos buscar eles trapézio descendente os caras chegando boa tira de tira 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 isso garoto boa a virou mais um paz ah meu filho boa boa o belo chute na trás de novo lançamento por reina o goleiro tiram e é boa e é isso o chute feio mano cara aqui mesmo não quero nem saber e isso hein agora eu fiquei impressionado com teu pulo de gato beleza agora terminou mano 1 a 0 foi o resultado final um jogo que eu não consegui passar a última zagueira né tipo daqueles jogos mesmo passe por geral mas chega no último cara eu não consigo passar está aí falando da vitória vamos torcer por Toulouse ter empatado e perdi Toulouse ganhou também de 1 a 0 mano do gingampi beleza setinha vermelha contra o Stati Reims e vamos lá mano ainda colado no Toulouse e lily colado na gente a briga pela liderança está acirrada mano e eu espero que seja um grande jogo para nós e um mau jogo para o Toulouse cara porque eu quero pegar essa liderança logo você não sabe mas eu sou impaciente para pegar a liderança para a penetrar no Toulouse extremi o artista do pé ainda, ai, 1 a 0, isso, tira, boa, isso, bateu na trave e é mão do goleiro, a bola cruza a baliza, a defesa tem se mostrado muito consistente, está na área, boa goleiro, um pouco muito fraco não vai entrar não, pega, fora da área, e tá lá, 2 a 0, 2 gols meus, é o seu segundo gol em quase outros tantos minutos, tem sido tudo muito fácil, para o goleiro pegar mano, previsão de goleada em Itaí, 2 a 0 em 22 minutos, isso, cruzamento perigoso mano, fechado, chequei para o gol, agora só dá os caras, Xabonier de novo vai finalizar, para defesaça do goleiro, tira, isso gente, mano, daqui até parecia que a bola tinha entrado, mas foi a manha lateral, que isso mano, e quanto ataque monstro hein, aqui mesmo, me dá mãe, poxa, eu vou quando faço um gol assim, mano, vai alguém, boa, o nome dele é Passanit, é a primeira vez que eu vejo esse cara fazer um gol na vida mano, e tá lá, aos 38 anos mano, foi a primeira vez que me mostrou um gol, Passanit, 3 a 0 em minha existência mano, apareceu bem, tá lá, boa, isso aí, ao preview, que gol hein, rolaço, só virou e bateu lá no cantinho, e tá lá, gol, Stade Reims, belo gol, tem bem, boa, goleiro, deixa esse cara diminuir não mano, isso, não, tira, isso, caramba, o Reims não quer botar emoção no jogo, quero emoção não, quero nossa vitória, ah mano, dois passos errados já, afi, boa, tirei, só o Reims joga, só o Reims joga, bolão, quem gol aqui em cima, quem gol aqui em cima chapa, nossa, são pisados feito isso cara, não desse jeito, como vai, é direito, Tô, boa mano, sem essa de diminuir em Reims, porque a gente aumentou mano, e tá lá, 4 a 1, HAT TRIK, primeiro HAT TRIK dessa temporada eu acho, eu acho, tá lá mano, 3 a 1, E aí, terminou o jogo, foi 4 a 1, belo resultado pra nós, tudo você tem mania de copiar a gente né, Caio, a gente ganha de 1 a 0 outro jogo, ganha também, ganha de 4 a 1, a gente ganha também, como é que pode, beleza, agora vamos ir pra Champions League mano, estrear aqui, Montpellier, acho que é a primeira participação do Montpellier na Champions League, nesse rumo estrelato cara, que, deideiro hein, bom, calado como titular, setinha verde, e vamos lá né cara, acho que é a primeira partida mesmo, da história do Montpellier nesse rumo estrelato, que eu me lembro, não me lembro desde participando, a não ser aquelas vezes que eu joguei Europa League, ou temporadas que eu não joguei nada né, mas eu não lembro de nenhuma delas no Montpellier na Champions League, então vamos considerar, essa aqui é a primeira Champions do Montpellier, então, vamos levar o time pra Champions, agora vamos levar o time rumo ao título cara, bom, eu espero que eu consiga levar o time, não só eu né, porque o time tá jogando muito bem agora cara, vamos cá entre nós, que a temporada passada, foi fichinha comparado a essa daqui, porque o Montpellier tá jogando muito, eu só jogo bem quando o time joga, então, uma coisa insana cara. Tchau, tchau. Sejam bem-vindos, os comentadores de serviço para hoje são Pedro Sousa e Luís Freitas Lobo. Olá Luís. Olá Pedro, é também um prazer estar aqui hoje, este é um jogo que tem tudo para ser emocionante. Como vês o desenrolar deste encontro Luís? Eu aposto aqui no grande jogo Pedro, porque são duas equipas que sabem falhar e atacar com grande qualidade. Este é realmente um estado imponente, um ambiente extraordinário, ninguém fica indiferente. É isso aí mano, cara jogando destaque do seu lado e vamo lá né mano. E começou o encontro. Vai marcar! Opa! E empurra para canto! Que isso! Eu faço dois, eu faço um ministro. Contra-ataque na força. Opa! 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 Tirar um gol todo, seu rico o jogo! Opa! Boa! A gente redotou o jogo de Paulo, depois tem o gol. Tema um gol em Botana. P anda na casa do gol. Meu Deus! A gente pronto dar-te muda! O torch faz um gol. Boa, pênalti juiz, que isso hein, roubaram o Chape ali mano, aqui mesmo pega, quer ver que me segura fi, e tá lá, ou será que é apagado nada? Tá aí, 1x0 fora de casa, Wunderlet, nossa estrela da Champions, nosso primeiro jogo aqui do Montpellier mano, na Champions League eu não vou desperdiçar nada, eu errei 5 passes no primeiro tempo, os 5 passes que eu dei eu errei, os 5, eu já não tô fazendo uma boa partida né, mas tá aí, também tô decidindo aí, roubaram o Santa Cruz, Que jogada do Santa Cruz meu filho, só prazer, então salve pra mim, agradece lá mano, do Santa Cruz, não vai comemorar não, aí é feio né mano, então lá, 2x0 em cima do Wunderlet mano, que jogada do Santa Cruz hein, olha só, joga muito bem ele cara, ele sabe jogar individual, foi isso aí bem, O jogo ele formou pro lugar certo, um oportunista, olha lá, quero ver que eu te perdi isso mano, um cara que tava apagado no jogo até agora, decide né mano, tá aí, Ganhou a bola, que passe, Jesus amado, faz alguma coisa Soleimani, ah, Santa Cruz parou lá, jogada hein, aê mano, boa, 2x0, estreia hein, só pega eu quero ver, Isto marcará o ritmo da equipa, seguro o Manpelier, isto tá insano, beleza, jogo contra o Socho agora, fora de casa, totalmente descansado, porque teve alguns bloquinhos de descanso aí né, Olha lá, tivemos dois bloquinhos aqui mano, de descanso, ótimo, e depois a gente finalizar, jogo contra o Finisberg, na Champions League, beleza, bora lá então, Ok, vamos lá então mano, sou show, deixa eu botar isso aqui de amarelo, se não, confunde um pouco né, partiu, fora de casa, de novo cara, todo mundo time faz isso, Então vai Luiz Soares, Luizito, boa, boa, embora fosse pra fora essa boa, Vai, boa, Chape, mais uma assistência mano, eu tô bravo na assistência, e tá lá, Oh garoto, chato é o nome dele, Chega a dar impedido ali, Mas foi o cara do time deles que tocou né, Aí, Mais uma assistência, gol do Chape, 1 a 0, Que merro, Colasso, Colasso, Tá no cantinho mano, Pega, eu quero ver goleiro, ele tá aí, 2 a 0, no segundo seu show, Tá no cadê, Na área tem filho, vai Chape, E aqui tá, E aqui tá, Que esquisito, Tá bom, Que isso, Olaço, Meu Deus do céu, Deu um link, Que isso, hein, Dia, Lugou, E ali, De primeiro ainda, Caraca, De biquíimla, Bolaço,. Aí, 2 a 1, Potche, Diminuiu, Samuel Está na área de penalti Vai Chapi Suleman Camara Pegando o contrapé dele, mano Raza Olha só Hummm Chapitava sozinho, não sei se está impedido, hein, cara E passa Acabar o jogo Bom jogo até, cara Gostei E aí está, termina a partida Cara, se aproveitaram do nosso erro, fizeram bem Pergente do deles Aí 2x1 Tudo isso ganhou de 3x1, mano Caraca, esse time Para parar ele só Jogando contra ele, mano Mesmo se vai ser difícil, porque eles usam 3 zagueiros Vai ser meio complicado, mas vamos tentar Beleza, de volta à Champions League Jogo contra o Finisberg Para a gente finalizar o vídeo aqui, né Bora lá Espero ser um grande jogo E vamos vencer de novo na Champions League Fica a líder do grupo aí E bora lá Partiu Finisberg Primeiro jogo em casa na Champions League E vamos lá Jogar o Luiz Suárez Jogaram do Luiz Suárez Acredito subindo um pouquinho mais para bater para o gol, mano Mas está bom Olha o Pepe Renner está jogando ali Goleiro Boa Passa aqui em cima Vem jogar o Luiz Suárez Que letra Que golaço, mano Que golaço E que golaço Tá lá, mano De letra Mais um tirando por cima do goleiro Nunca fiz um gol assim de letra, cara Que precisão Meu Deus do céu, hein Caraca, né Deu uma Canetinha ali Ai, cheguei a ser do caneta, mano Caraca, não encontra a pé do goleiro No Tambi naio, né, cara A regra é clara Gol de letra, também E tá lá 1 a 0 Eu fico muito feliz quando faço gol de letra Sério mesmo, cara Muito maneiro fazer gol de letra Uma forma mais bonita desse fazer gol Aqui mesmo de pé direito Defesaça no Pepe Reina, mano Isso Pega Mais uma assistência Não tô acreditando nisso Caraca, mano Suleiman, camarada na cagada A bola bateu no joelho dele E manda ele mortal, mano E manda ele mortal Por quê? Não vou assim, não sai todo dia, mano Tá lá O cara só parou o joelho Mano Dois Ah, zero Olha só, mano Quem foi que passou direto aqui? Assumi Vou bater no joelho dele Tô parado Boa Boa Ah, mano Olha o chute Do Yeppes ali De novo ele Peguei Aqui mesmo Que defesa do Reina, mano E mais um escanteio Esse é o quinto escanteio do jogo Caraca Confusão ali Que isso Que isso Segura Que isso, Reina Tá muito apelão Mais um escanteio, mano Peguei Feito a conta já Agora tem o Santa Cruz na área Pega Santa Cruz Vai Uh Sumi Caraca, nosso ataque tá muito insano, velho Olha o Santa Cruz do mesmo no peito Era pra cabecear Eu sumi e tentou Por fora da rede Ganhou a bola Ganhou a bola Uma boa bola Tentei Chap Chamada Mais um escanteio, mano Que isso Esse é o jogo dos escanteios É louco Vamo ver o que vai dar ai Tem um escanteio na área De novo Hum, menino Remonto de passe Do escanteio Num cabeceado Foi um 2 a 0 mesmo, hein Que jogo de escanteio é esse? Saiu Ao Reina ai Vincou, mano Tapou muito É da jogador deles, né Bela partida, nossa Saiu Fizeram tudo pra ganhar E é a loucura total Entre os adversos Bela partida, nossa É um resultado É, pior que não contou Com uma assistência, né O... Gol do... Suleman Camara Esse é porque ele Não arrematou pro gol A bola só desviou nele, né Bom Mas então é isso Eu espero sinceramente Que vocês tenham gostado, galera Não se esqueça de deixar o seu like E seu favorito, mano Que isso é muito importante Ajuda muito E... Próximo vídeo tem Manchester United E pela Champions League, né cara Então... Estamos ai Com o mesmo número de pontos Que eles Porém, estamos na frente E expulsaram os gols É... Estou com três A gente está com... Com quatro, né Então... É... Isso já deixa a gente Uma bela vantagem Espero que a gente ganhe deles E é isso, cara O que vocês acharam? Deixa ai... Nos comentários É... Comentário a respeito desse vídeo Beleza? Tem Estados Unidos também, né Além do Manchester United Então é isso Valeu, falou, muito obrigado A quem assiste até agora E é nóis Até a próxima Música... 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 Música...